Eu tava lá em casa, assistindo na TV Um rato e um gato, pra geral se entretenem Bota na cara, piorou no gato, os cara são esforçados Mas o que me fez e foi um barulhinho engraçado Engraçado, engraçado, barulhinho engraçado Engraçado, enganado, balancinho engraçado Engessado, engrossado, barrilhinho engraçado Engordado, engramado, emulado, barulhinho engraçado Eu tava lá em casa, assistindo na TV Um rato e um gato, pra geral se entretenem Bota na cara, piorou no gato, os cara são esforçados Mas o que me fez e foi um barulhinho engraçado Engraçado, engraçado, barulhinho engraçado Engraçado, enganado, balancinho engraçado Engessado, engrossado, barrilhinho engordado Engramado, emulado, barulhinho engraçado Engraçado, emulado, barulhinho engraçado Engraçado, engrossado, barulhinho engraçado Barulhinho engraçado Engraçado Barulhinho engraçado Engraçado Enganado Balãozinho Engraçado Engençado Barrilhinho Engordado Engramado Emulado Barulhinho Engraçado Eu tava lá em casa assistindo na TV Um rato e um gato pra geral se entreter Toda na cara piora no gato Os cara são esforçados Mas o que me fez ficou barulhinho engraçado Engraçado Barulhinho engraçado Engraçado Enganado Balãozinho Engraçado Engençado Engroçado Barrilhinho Engordado Engramado Emulado Barulhinho Engraçado É a hora que o pinto vai pegar Engraçado Engraçado Engraçado